Voltamos com o Play na Notícia para falar de política. Hoje, os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e empresários do setor do comércio, turismo e indústria se reuniram para debater, para buscar uma solução para os impactos da Covid-19 no setor produtivo do nosso Estado. Junto com o deputado Carlos Avaloni, com o Observatório Social que foi criado ano passado pela mesa diretora da Assembleia. E essa reunião, junto com o deputado Carlos Avaloni, o Demário Abouro, o deputado Janaina Riva, é para nós reunirmos com ele e levarmos uma proposta para o governador que possa amenizar o sofrimento desse setor que está passando por uma dificuldade muito grande. Inclusive muitos não vão ter condições de reabrir mais. E nós queremos que isso não aconteça. Então, essa busca dos deputados é para, junto com o governo, encontrar uma solução. Então é isso. Nós terminamos a reunião, depois nós vamos levar para o governador Mauro Mendes, que já sinalizou que também está sensível com essa situação e quer encontrar uma solução que possa amenizar e garantir que eles sobrevivam esses comércios, setores de eventos, bares, restaurantes, varandão de vans e assim por diante. Então é isso. Vamos continuar nessa reunião e depois levarmos essa proposta. Voltamos a qualquer momento com mais Plena Notícia.